E o grande dia tá quase chegando Olho pra trás e fico imaginando Toda a nossa história, nossa trajetória Abençoada com o presente de Deus Um presente mais que especial Que muda a vida de qualquer casal A nossa vida, dois, vai ser bem diferente Agora temos mais alguém aqui com a gente Que tá mexendo com a nossa emoção Que mesmo sem te ver a gente morre de paixão Papai tá conversando com a barriga E a mamãe chorando a cada mexida Como vai ser quando você estiver aqui Cada sorriso é uma lágrima que vai cair De alegria e poder te tocar De tanto amor que a gente vai te dar Meu filho, a gente vai te amar Amar, amar